Vou dar mais um dedo aqui pra vocês aqui que é assinante do canal e que é curioso na área da opção civil Hoje eu vou mostrar como assentar azulejo em parede Vamos lá, primeiro passo Você mede a parede No total, quanto é que ela dá Essa aqui dá 2 metros e 83 centímetros Aí você já garguei o piso aqui no chão Garguei 5 pedras de piso, vou ver quanto dá 5 pedras de piso 5 pedras de piso de piso de 2,70 Então você vai Isso aqui tá cargado tudo com junta seca de 1 milímetro É piso retificado É mais que publicar de assentar 2,70 Agora eu venho aqui, na parede aqui Dividi um 2,70 Vamos descontar 2 centímetros que é de Rodapé que seria o gesso Pra dar acabamento no piso 2,70 Aqui ó Tá aqui o 2,70 2,72 que é o 2 centímetros Agora aqui ó Mostra o que é isso Tá nivelado, não nivelou Não sei se dá pra ver, encosta aqui Dá pra ver, unir o 2,70 Outro aqui ó Nivelado Então aqui nós sai Como aqui não cabe um Não dá pra bater pra ele Essa massa aqui é bem forte mesmo Colocar uma régua E está pronto o nível Vamos pegar o piso Vou sentar uma pedra aqui pra vocês Terem noção É fácil e ao mesmo tempo Meio complicado Mas com força de vontade Dá pra aprender a fazer Devagarzinho Você passa a galocha Rente com o piso Agora sai com ele aqui ó Só mais uma pedra Rente com o piso Esse que não é piso Renteificado Que não é seca Você tem que colocar ele ó Retinho Com o outro Com o que está no nível Com que ele fica Certinho, bonitinho Ó Olha os conceitinhos De um milímetro Beleza? Na sequência do vídeo Eu mostro como é que ficou Aí como ficou aí agora ó Ó Retinho A esquina Ó Você pode ver ó Tá retinho Tá retinho E é isso aí ó Capamento De primeira Então ficou a dica Pra você que quer Dar um tchan na sua casa aí ó Embolizando Com um monte de obra Tenta que você consegue fazer Uma coisa boa E barata Embolizando Valeu Até o próximo vídeo Tenta que っぱ Tenta que Tenta que A CIDADE NO BRASIL